Deus, Pai, todos têm vida, de vida, em correntes de Deus. Eu vim de Jesus, Pai, todos têm vida, de vida, em infelizmente. O que é que tem que ter infelizmente? Que tem que ter infelizmente a partir de nós, de Deus, e a partir de nós, a nossa vida é vivermos, integrados, poder, mentes, espíritas, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, que nós somos um povo. Então, virem de Jesus, é que é uma vida abençoada em todos os sentidos. E é isso que a celebração da integridade muda pretende ser na vida de todos nós. Integrar esse espírito na maneira física, psíquica e espiritual para que a gente tenha uma vida e uma vida de Deus. É, vocês sabem que a técnica que nós sabemos é uma maneira de nós acessarmos o seu consciente. Porque o momento, o tempo das programações mostram os programações inconscientes. Quando você relaxa, você entra no nível mais profundo, quando se pode programar melhorar a sua vida, tem que imaginar também o grau dos problemas, os vivos. Então, o tempo que ajuda, o meu achamento, o que eu pretendo analisar, o que se segue acessar o mais profundo de nossa mente. Depois, então, o aspecto psicológico, o meu achamento, você tem que ter uma programação. Quando eu falo algo para Deus que é consciente, no estado do meu achamento, eu realmente aceito o nosso paciente. Então, isso é que inicialmente nós temos uma sociedade de presença da igreja, para que essa parte humana seja trabalhada. Que nós, como todos, às vezes, o passado, pessoas só podem pedir a Deus e não fazemos a parte humana. Então, quando eu relaxo, o meu ombro, o meu ombro mais profundo, eu tenho que estar na sociedade, para mim, harmonizar, melhorar bastante. Depois, o aspecto também, que eu toco a realização de mãos, da partilha de energia, sabendo assim, quando eu reparto minha energia, eu toco as pessoas, eu fortaleço o meu sistema em uma voz, que euление com os estamos precisando. olladim e que eu faço todas as pessoas que já estão precisando do a segunda parti, eu me eides? eu me lembro que vai怎么了, eu fico, eu não sustaino,